Em lugar nenhum, é isso O que é bagagem ou passagem? Bagagem Não tem bagagem em história Se não tiver preparado, vai sem preparar mesmo Ó, eu vou falar, hein Pergunta pra um aí Pra Caio, pra Caio primeiro Vai por falar, hein, Caio Vamos olhar pra câmera Quer perguntar pra mim? Se o que é pra Caio mesmo? Aí, vocês estão ao vivo Mas eu já tenho cinco caminhos A audiência, a audiência Então já pode começar, né? Já pode começar, já? Sério? Eu narramento muito Não, não, fala a verdade Babu, chega pra trás É o... Entendeu? Aqui, ó Isso aí Um pulso pra falar Você precisa chegar o microfone lá pra trás Ficou direcionado Isso aí, Cris tá bom Fala, 3, 2, 1, gravando, pá Então é isso, rapaziada Começando mais um podcast Kikus Kri, né? Hoje vou falar Tem o Patrick O Wendel O Christian E o Caio Mais conhecido como Babu O marcador do Interclasse Interclasse passado Fez sucesso esse grupo Tá faltando integrante Mas é isso, né? Então hoje vou perguntar pra você No próximo Interclasse Qual vai ser o andamento? O andamento tá andando ainda Nós tá vendo ainda O que vai acontecer Nesse jogo Tô treinando muito Pra levar essa vitória Trazer mais um título de campeão E é isso É isso aí, é isso aí E você, Patrick? O que tem a dizer sobre futebol? É, pra cima, pra cima Vamos pra buscar mais uma vitória Mas ser mais campeão mais uma vez Pra trazer esse título pra nossa escola Entendeu? Que é coisa boa pra nós, né? E se Deus quiser Nós vai ser campeão de novo Se Deus quiser Acredito que sim Segundo ano é Melhor campeão, né? E você, Wendel O que tem a dizer? Tem a dizer que Esse ano nós vai levar de novo Ano passado nós ganhou Tamo com o lesionado aí Mas é isso aí Não... Escuta Pode chegar mais perto aí pra falar Chega mais perto do microfone Ano passado nós levou, né? Esse ano aí Tamo em busca da vitória de novo E é isso aí Tamo com o lesionado Mas tem um substituto aí É isso, é isso E se Deus quiser vocês vão conseguir, né? Se eu não estiver lá, né? Tem que ter, né? E você, Christian? Fala aí O que você acha? Eu acho que a equipe vai ganhar novamente, né? Conforme ano passado A equipe teve um bom desempenho Foi excelente o trabalho dos meninos aí Jogaram como nunca, né? Ganharam de novo E é isso, é isso E Patrick, como que você foi direcionado ao futebol? Como se tornou essa trajetória até o futebol? Ah, passei por muitas coisas difíceis aí, entendeu? É, agora eu tô aí, né? Tô jogando aqui Tô agora, tô no time lá de fora, lá No time da Bélgica O Janet E na base lá Sub-17 E tô de volta aqui E no Brasil aqui Mas logo, logo nas férias da escola Vou ter uma viagem lá pra Bélgica de novo É, claro, é, claro Que Deus proteja a nossa viagem Isso aí E você, Wendor Como que Dê essa trajetória Na nossa vida Dessa alavanca? Isso aí No ponto eu tô parado, né? Uma lesão no joelho Mais em breve Vou voltar aí com tudo aí Ah, lesão no joelho é triste Porque o joelho é onde Você põe toda a força Pra correr E tudo mais Se você não tem um joelho Você não Não tem um desempenho Não tem um desempenho Não tem um desempenho De campo Que Deus trajetória Na nossa vida Dessa alavanca No ponto eu tô parado, né? Uma lesão no joelho Mais em breve Vou voltar aí com tudo aí Ah, lesão no joelho é triste Porque o joelho é onde Você põe toda a força Pra correr E tudo mais Se você não tem um joelho Acabou o podcast? Não tem um desempenho Não tem um desempenho Não tem um desempenho Não tem um desempenho Que Deus trajetória Na nossa vida Dessa alavanca Isso aí No ponto eu tô parado, né? Vamos embora Uma lesão no joelho Mas vamos voltar aí com tudo aí A lesão no joelho é triste Porque o joelho é onde Você põe toda a força Pra correr Um bom zagueiro E tudo mais Se você não tem um joelho Um bom zagueiro Serve como tudo, né? Me fala aí Como deu essa trajetória Na sua vida No futebol Em relação ao futebol Sei que tem outros planos na vida Que não é só o futebol Mas o foco agora é o futebol, né? É O começo foi muito difícil Tive muitas lutas Treinei muito Tive um desempenho em campo Fui muitas vezes reserva Hoje em dia titular Lesionei o joelho Perdi uma grande chance Pra fora Mas Vou melhorar e vou voltar É isso E pensa em jogar em outros times? Sim, muito Todo dia eu oro pra isso Qual o time objetivo Você sonha em atuar? O meu glorioso Mengão, né? Ah, é segredo E Qual o seu ídolo no futebol? Ah, você conhece o 10, né? Neymar Isso, Neymar, né? Inspiração da molecada Hoje em dia é Neymar E um jogador de fora É bom ver que tem brasileiros Que Ainda optam pelo Neymar Como exemplo Dentro de campo E você, Christian? Me conta mais aí Sobre o seu Futuro no futebol Sua trajetória Como que Deu essa reviravolta Na sua vida? É No começo Sempre gostei de futebol Mas nunca tive a oportunidade De jogar num time Assim Time famoso Famoso não, né? Um time que Tipo Desse um campeonato Alguma coisa Me deram essa oportunidade Estou crescendo aí Cada vez mais Foco em Cada vez mais crescer Buscar meus objetivos E um dia Jogando no time Profissional É isso Todos têm um sonho Acredito Que Quem sonha Realiza Filósofo Tem que ter resenha Resenha é garantida Como é que não vai ter E Como vocês Pensam em Elaborar Esse plano todo Patrick Jogador do Zenit Sub-17 Menino bom Bom de bola demais Muita bola esse menino E O que que você pensa? Pensa em avançar Para um outro time Quando subir de categoria Pensa em Em Sonha Na verdade Em jogar na seleção Brasileira Atuar pelo sub-20 Ou até mesmo Pelo profissional Sim Sim Eu penso sim Penso em jogar na Seleção No sonho No sonho de jogar na seleção brasileira Ajudar Nosso Ajudar a nossa seleção Ser campeão Levar o Exo Pelo menos Copa que vem agora Se Deus quiser Eu vou estar presente Vamos ver né Estou treinando muito Também eu penso em jogar no time lá mais Mais alto Um alto nível Entendeu? Ganhar uma Champions League Uma Eurocopa Um título importante assim Entendeu? Que eu penso em Realizar esse sonho Entendeu? Mas por enquanto Estou no Zé A gente aí Sub-17 Estou Batalhando Treinando muito Para subir de categoria Se Deus quiser Pegar o profissional E o profissional Sei lá É Estourar 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 Sei lá Será que um time grande Encontrate Sei lá Mas se Deus quiser Vai dar tudo certo Tipo o Bellingham Assim que você diz Bellingham Dá uma avançada Um glow up na carreira Do futebol Avançar É isso né Sim sim O menor é bom Esses dias eu estava com ele Perdei a mão dele só Mas Joguei e treinei com ele não Só Passou de vista Assim lá no campo Porque ele tinha um jogo lá Aí eu fui Tirar uma foto com ele Tinha até foto do meu celular Que meu celular está descarregado Entendeu? Mas É um menor é bom Estar no Real Madrid Que ele conquiste o sonho dele Já li o sonho dele Mas é Se Deus quiser vai dar tudo certo Se Deus quiser já deu É Você pensa em O número da camisa E qual o número da sua camisa? Eu sou zagueiro Sou zagueiro Mas Camisa que eu gosto mesmo É camisa 4 Sou Sou inspirado em Sérgio Ramos Entendeu? Jogador Raçudo Bom demais Gosto muito dele Sérgio Ramos E Sérgio Ramos Vou te falar Muita bola Ele joga demais Joga demais Eu gosto dele também Como o zagueiro O Van Dijk O Van Dijk também é bola demais Raçudo Ó rapaziada Lembrando Nunca desiste do seu sonho Que tudo é possível É isso aí É uma palavra do Ender Rapaz Esse aí está aí para isso É tentar desanimar ele várias vezes Hoje ele tem essa lesão Mas está batalhando Para voltar de lesão melhor do que nunca E é isso E você Ender Qual a sua inspiração Dentro do futebol? Assim né Mas se eu estou pensando em parar aí Porque não aguento mais Estou acima do peso aí Mas quando eu quero continuar trabalhando com futebol Isso aí por exemplo Um assistente técnico Ou até alguma coisa que envolva o futebol É isso aí mesmo Isso aí está certo E você babu E você babu E você babu O que? Só em Sei lá Alguma coisa mais para frente Disputar a Copa do Mundo Disputar a Copa do Mundo Champions League Eurocopa Também uma Libertadoresinha para deixar ali somado Eu vou conquistar ainda Se Deus quiser Dez e faixa do Megal Não é segredo Não é segredo Agora vamos partir do futebol para a coisa mais interessante Por exemplo, desempenho fora de campo Se é que você me entende Está o que? Solteirão na pista Casadão No momento estou casado É isso aí malvado Tem que ser E você Patrick Essa cara aí você não engana ninguém Sou solteiro Gosto de sair para a festa Curtir Curtir muito Pegar Sei lá As novinhas Que é bom também Para quem não está vendo Para quem está vendo Solteirão na pista Amigo Patrick Rapaziada Sou solteiro É isso aí Em busca de uma Namorada É de fé Não é de fé É de fé É no Instagram Fala o Instagram para elas Ó No Instagram Patrick Ponto Um cinco S Chama lá Patrick Patrick Ponto um cinco S Né? Pode chamar lá que é sucesso Rapaz é bom demais E você Wendel Como é que está agora? Como é que está andando a vida amorosa? Machucado o coração? Ultimamente estou casado No teu caminho é de fé Mas é isso aí Vida que segue Isso aí É isso aí Tem que procurar Uma costela Uma dona Para se dar uma sossegada Por um tempo E você Cris Como é que anda o coraçãozinho Meu amigo? Estou solteiro no momento Procuro de um amor Pergunto de amor nada Cachorrão você Cristian Pelo amor de Deus Patrick Cristian Pô Cachorrão Quer falar de amorzinho? Pelo amor de Deus Né? Os caras como? Cheio de contato Se abrir o telefone aí Cheio de contato Patrick também é outro Rei da residência Rapaz Não é segredo Toma aí Sai mulher olhar Até chora Nada Rapaz é bonito Rapaz é bonito Dá um sorrisinho Para ela Dá um sorrisinho Canalha Ah não é segredo Né? Manda um coraçãozinho Para a dona Manda É segredo Né? Como? As crias estão avançando Vai Coraçãozinho Manda um beijinho Para a mulher Um beijinho Isso aí Está certo Está certo E O que vocês pensam Assim Futuramente Não só no futebol Se Não estou dizendo Que não vai dar certo Se o futebol Não der certo O que vocês pensam Planejam O que vocês têm Em mente É Eu penso Não Eu penso no futebol Se Deus quiser Vai dar tudo certo E não estou Batalhando Vou descer não Uma hora Vou conseguir Se Deus quiser E você Caio Fala comigo Eu tenho esse sonho Nesse jogador Mas Na forma da vontade De Deus Eu tenho um sonho Para o esporte E Tenho fé Que você Professor de educação Física Isso aí Isso aí E aí rapaziada No chat aí Vocês tem alguma pergunta Só mandar Pode mandar no chat Que os jogadores Respondem Isso aí Hoje o Negão está de titular Mas já foi reserva Já fui Já fui Titular sempre Agora é titular absoluto Com desempenho Que tem tido Tudo que ocorreu Durante sua carreira Agora você está tranquilo Em relação a titularidade Tranquilo 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 Interclasses Interclasses Esse que vem agora Nós está aí Nós está treinando bastante Deus quiser Nós vai levar Mais uma vez Que eles estão tirando Muita onda Muita onda E pouco futebol Mas tem de quadro Nós vê quem é quem Isso aí Se no futebol de campo É 11 contra 11 Na quadra é 5 contra 5 Né pai Não é segredo Isso aí Não é segredo Pra cima E Vai Fala mais O que você espera Desse futebol Na quadra E o que você Desse interclasse Os caras falam muito No nosso ouvido Mas não ganham Nenhuma Como sempre Isso é engraçado E as outras escolas O que vocês acham Normalmente Nós Ano passado Nós ficou em segundo lugar Mas esse ano Nós busca melhorar E ficar em primeiro Isso aí Tem que botar o terror mesmo É O time está O time está bem Está bem fisicamente Mas tem uns amigos lesionados Mas logo logo Vai estar de volta Para ajudar A equipe A ajudar a nossa equipe A ser campeão Mais uma vez Isso aí Depois você foi lá Para o Zenit lá Voltou esse ano Para o Brasil Voltei Voltei Estava de ADM aqui Departamento ADM Departamento médico Aí agora estou Melhorando aqui no Brasil Mas logo logo Estou de volta É isso aí Tem que buscar A melhora Dentro de campo Fora Até mesmo Para se tornar um jogador De sucesso Você precisa Não estar envolvido Com polêmica Basicamente isso E trabalhar Com silêncio Que o silêncio É a base de tudo É onde o jogador Trabalha E Deus trabalha com ele Para ajudar Dando força Força e fé Isso aí Isso aí E você Christian Está quietinho No seu canto Fala comigo Estou só esperando As perguntas Responder o público Tem alguma pergunta Ver se tem alguma pergunta Para não responder Se tem alguma pergunta Eles respondem E na escola Como é que anda o desempenho Na escola Um bom jogador De sucesso Tem nota boa Nem tudo Neymar por exemplo Foi um dos melhores alunos Mas no futebol Ele era liso Neymar é um grande jogador Está aí Está mais caro Mas logo logo Ele vai estar de volta Vai ajudar A nossa seleção brasileira Que poxa Ontem foi complicado Mas queria levar Essa vitória Mas Deus sabe de todas as coisas O que vocês têm a dizer aí Vocês quatro Pergunta para os quatro Sobre essa camisa De Vinícius Júnior Ele com a 10 Encaixou ou não? Ele merece Ele merece Bom jogador Vinícius Júnior Bom jogador Merece muito E outra coisa O que vocês acharam Sobre aquela atitude Racista da Espanha Na Espanha Que ocorreu com Vinícius Júnior A atitude muito feia Vocês não têm Futebol para botar em campo Quer Puxar para o outro lado Isso é feio demais A única coisa Que os presidentes Da La Liga falaram Foi que Não houve racismo Ele interpretou errado As palavras Porque Devido a ele ser brasileiro Eles acham Que ele não tem O sangue Para ser jogador Não tem um entendimento Bom Por ser brasileiro O racismo Tudo isso aí Botaram na conta dele Deixaram ele Sem ter o que falar Salve de campo Chorando Com vermelho na cara O juiz deu um vermelho Para ele na cara Por uma coisa Que ele não fez O que vocês acham Sobre isso A atitude feia Feia tanto do juiz Quanto da torcida E dos jogadores também Em vez de apoiar O amigo Que está dentro de campo Ali No momento Quiseram brigar Aí ele ali O rapaz Capitão do time Vem cá Capitão do time Vem Falar com a gente aqui Vem cá Dá uma palhinha Grande jogador E o camisa 10 do time Chega aqui rapaz Está com medo Está com vergonha Está mesmo Está ao vivo Está ao vivo Está ao vivo Agora no youtube Está ao vivo agora Está ao vivo agora No youtube Para todo mundo ver Está chegando aí Rapaz É bom Vai dar a volta E vai ficar aqui Do meu lado Aqui meu É o garoto Nossa artilheiro Está observando O seu jogador Está observando O seu rapaz Está de fé Do homem Chegou Fala aí Agora ele vai falar Um pouco Sobre o time dele Vai falar um pouco Sobre o time dele As conquistas Do rapaz A conquista do rapaz Dá para ver aí Dá para ver Na câmera aí A motinha O carrinho Que ele conseguiu Jogando Em outros clubes E agora O Thiago Capitão do time Capitão do time Vai dar uma palhinha Sobre o futebol Interclasse O que você acha Desse interclasse Agora que vem Leva o microfone Até ele Vai lá Solta a voz Olha Meu time está meio que Desorganizado Meu time está desorganizado Estão passando Uma fase ruim Os jogadores Estão levando a sério Entendeu Ele está emocionado Está nervoso Está nervoso Teve várias oportunidades De jogar fora Porém Não foi Isso por causa De mulher A dona não deixa Sempre tem Mas é isso Ele quer somar Com a de fé dele E quer que ela Some com ele Então não tem como Ele Agora Dessa reviravolta Na vida Porque Eu acho que tem Um pouco de medo Envolvido E é isso Aí E Thiago O que você acha Se Ainda Sonha em ir para fora Do Brasil Sonha em jogar fora O que você Tem em mente Olha Esse sonho Para mim já acabou Entendeu Isso aí foi coisa De 14 anos Eu decidi Parar Já perdi o interesse Em bagulho de futebol Então é isso Já passou Agora focar No progresso Bola para frente Outras coisas Em mente Outras coisas Mas é isso Está certo Ele está certo Cada um faz aquilo Que acha melhor Com sua vida Não adianta criticar Bom ele é Ele é bom Só meu freguês Mas enfim Mas enfim É isso aí Tem que Fazer o que você gosta Se você não gosta De uma coisa Não adianta meter a cara Que não vai sair Perfeito Agora se você gosta De uma coisa Vai atrás do que você gosta Não do que os outros querem Então é isso Patrick Focou nessa de zaga Vai ser zagueiro É isso Babu ali né Caio 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 Quer ser atacante Zagueiro O que ele quiser Se Deus quiser E com a força de vontade Ele consegue Coringa né O Caio é chamado Como Coringa né É bravo Segredo né Maior marcador Do interclasse Do ano passado Segundo ano Só foi moleza Cinco bolas Para estofar a rede Isso aí Ano passado Estava na mil e um O mil e um Levou o troféu De artilheiro E de primeiro lugar Se sentiram Cheios né Ah Tem que sentir né Jogamos demais Merecemos É isso E você Wayne O que que você Sentiu emocionado Ainda não tinha Essa Essa linda Essa princesa Na escola Esse ano ele tá Menos Menos Mal Digamos assim Esse ano ele tá Mais florzinho A mulher tá acabando Com o futebol Tem que sossegar né Com a Média fé aí Tem que sossegar Abandonar As crias Às vezes É isso Tá certo Não Jamais Não pode abandonar As crias Entendeu né A mulher Vim pra escola O futebol Foi lá embaixo Acabou O futebol Dos cria Não mas ele tá Melhorando Tá melhorando No ano passado Era só chute No carro Esse ano ele acerta a trave É isso aí Verdade mesmo Do time aqui O capitão é ele né Então eu vou perguntar Aqui pro capitão Quem tem o desempenho Melhor Dentro de quadra Olha No momento Eu acho que é O Wayne Eu acho Goleiro Não É o Wayne É o Wayne Como eu falei Ele tá melhor Ele evoluiu pra caramba Isso aí Eu tô falando No microfone Como eu falei Ele tá evoluindo Como eu disse Porque eu tenho visto Esse futebol Nele Esse ano No passado Ele era fraco Demais Admito Todo mundo Tem a fase ruim Eu tô voltando Da minha agora E a foca agora É só melhorar Isso aí Ainda mais De ficar de fé Marcar o gol E na torcida Dar um beijinho Que não é segredo É isso aí Caio né Um pouco aí No futebol Mas agora Tá casado também E aí Caio O que você diz Não tem nada a dizer não Tudo correto Isso aí você Cristian Cristian Solitário Lobo solitário Do squad Só vivo escutando Nada de sofrer O homem tá Na sofrência danada Outro aqui O Patrick Acho que tá um forró De vez em quando É bom né É bom É bom Enquanto isso A gente vai Seguindo sozinho Melhor sozinho Do que mal acompanhado E Vou melhorando Meu futebol Cada vez mais Evoluindo Minha carreira E é isso Isso aí Se não tem uma relação Pra você focar Só basta o futebol Ou o que você gosta Como eu falei Se você gosta do futebol Foca no futebol E É por aqui Chega A entrevista Com nossos jogadores Os Ainda Campeões Ainda Que não tiraram Esse título Deles E é isso Aqui chegamos ao final E muito obrigado A todos Que nos assistiram E um Grande abraço Pra vocês Deixa seu like Batadi Neymar Valeu Valeu